Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no canal novamente. Olha só, se você conseguir se transformar um vídeo seu do YouTube em vários vídeos virais que você pode estar postando em todas as suas redes sociais, em vários formatos, seria show de bola, né? Então, é exatamente isso que eu vou mostrar pra você. Fica tranquilo, eu vou mostrar pra você como faz isso. Já vai se inscrevendo aqui no canal, clica aí e já vai deixando o seu like, porque esse vídeo aqui é muito interessante. Vamos lá pra tela agora mesmo. Já se inscreveu, já deixou o seu like, então olha só, vou acessar aqui, vamos lá, já cortando aqui, vamos cortar aqui, vamos pra tela. E olha só, deixa eu mostrar pra você aqui, deixa eu abrir o navegador, que é este site aqui, tá? O clap.app, tá? Vai ali no Google e digita este nomezinho aqui, ó, clap.app, tá? Tô deixando o nome bem específico aqui, então não preciso nem deixar o link aqui na descrição. E ele usa a inteligência da OpenAI também. Aqui você pode criar, gerar vários shorts, como já diz aqui, tá em inglês, tá? Mas você pode clicar com o botão direito aqui e vir em traduzir para português ou simplesmente aqui em cima, pessoal. Tem aqui, ó, a opção aqui pra você também colocar em português, olha só. Tem muitas ferramentas que, quando elas são em inglês, elas funcionam muito melhor quando em inglês, mantidas elas na sua versão original. Aqui estamos traduzindo, colocando em português e eu vou fazer um teste, vamos ver se ela realmente funciona, tá? Claro que você tem aqui um determinado número que você pode estar utilizando gratuitamente. E olha só os formatos que ficam aqui, tem os modelinhos, né, ó. É claro que, pessoal, vocês têm aqui um determinado X pra usar gratuitamente, tá? Mas depois vocês vão ter que estar, claro, você vai testar, vai ver se você gosta, se isso vai se adequar pra você. Se realmente faz de muita utilidade, ó, tudo que tem, enquadramento automático, olha, enquadramento automático. Legendas envolventes, customização. Então, cara, é uma ferramenta bem completa que depois, claro, depois que você avaliar aí e você ver que realmente ficou interessante. Eu vejo muitas pessoas utilizando isso, tá? Utilizando isso nas redes sociais. Fazem os seus vídeos no YouTube, depois botam numa ferramenta assim e aí pegam esses pedaços e jogam lá dentro das outras redes sociais. Tá? Então aqui tem outras perguntas e tal, mas é mais ou menos isso aqui que vai... Pra que serve a ferramenta. Depois vocês podem estar visualizando os valores aqui também, tá? Vamos ver já, né, porque já tô explicando aqui, então. 23 dólares, no caso, se você quiser fazer por mês. E vi 10 vídeos mensais. Então se você tem uma demanda boa aí de vídeos, se quer monetizar, até porque assim, depois que você monetizar, tem aí suas redes sociais e vai começar a ganhar muito mais também. Isso aqui é muito barato, né? Se você conseguir, ó, gere 100 clips mensalmente, então... Então é bem interessante, tá? Aqui, esses outros valores aqui aumentam bem mais, mas... Baixa em HD, HD, hoje em dia HD é ótimo também. De 23 para 63 vai dar uma pequena já diferença, mas... Pra começar, esse é um plano legal. Mas claro que pra começar mesmo, aqui o mensal, isso aqui é o anual. Mensal, 29 dólares, não muda muita coisa não. Mas então, mas pra começar mesmo, plano grátis aqui. Vamos testar agora, pessoal. Já vou pegar um linkzinho aqui. Deixa eu pegar um link aqui de um vídeo do YouTube meu aqui. Pra colocarmos ali e fazer um teste, ó. Cole o link do YouTube e solte o arquivo. Então, vou colocar aqui o link. Fazer login. É, cabeção, esqueci, né? Vamos criar uma conta, porque eu nem tenho conta. Então, utilizar a conta Google. No caso aqui, ó. Você clica em confirmar tua conta Google. E aí, pronto. Já vai tá feito o login aí, né? Ó, já vai tá aparecendo minha... Aqui, ó, já apareceu minha fotinha. Já estou com uma conta logada. Já tá pedindo aqui pra... Pra acessar. E eu até quero fazer o testezinho aqui. Quero ver o que tá dizendo aqui. Versão gratuita, modo teste, tá? Tá, alguns discursos são limitados. Escolho um plano, tá? Tá, claro. Então, eles com certeza deixam aí, né? Olha aqui, ó. Já coloquei o link lá. Quando eu coloquei o link, já apareceu isso aqui, ó. Coloquei o vídeo do YouTube. Ah, editar, ó. O que você quer fazer com o clap, ah... O clap, aí faça. É... 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 Editar. Cortar, cortar, adicionar legenda. Tá tudo marcado. Pelo que eu vejo aqui, tá tudo marcado, tá? Linguagem português. Duração máxima de um minuto, claro. Porque são shorts, tal. E automático. Máximo um minuto. Automático. Se eu deixar automático, faz o quê? Bom, vamos testar, né? Vamos clicar aqui em verificando. Vamos ver aqui o tempo que ele leva e como é que ele faz. Avise-me quando estiver pronto. Ali, ó. Qual dessas opções descreve melhor você? Quase finalizando aqui, então, né, pessoal? Olha aí, ó. Terminando. Aqui, ó. Deu já 52 segundos aqui. Olha aqui. Ele já criou aqui, né? 56 segundos. Olha aí, ó. Ele montou vários pedacinhos, né? Do meu vídeo, ó. Cara, que legal. Show de bola. O legal é que já vem aqui, ó. A transcrição, olha, ó. Então, olha aí. Vamos colocar nessa chave aqui, tal, tal. Já colocou a tradução também, né? A transição, né? Pontuação, né? Tal. Cara, que legal. A pontuação aqui também, né? A pontuação de viralidade. Viralidade, número, né? Essa aqui, ó. Por exemplo, isso aqui tá melhor, né? Do que essa aqui. Vamos ver aqui, ó. Olha só. Real. Já deixou uma agenda, olha que legal. Sem enviar botões, sem enviar digit 1, digit 2. Muito simples e muito natural. Cara, que massa. Olá, olá, pessoal. Beleza? Seja bem-vindo no canal. E olha só. Você pode estar escolhendo, né? Essa aqui é uma continuação. Pelo que eu já percebi. Exatamente igual uma pessoa. Abertura. Isso aqui, simplesmente, é uma automação com chat EPT. Também você pode estar editando, né? Aqui, ó. Clicar, editar e exportar. Aqui, então, pelo que mostra aqui, né, pessoal? Pessoal, é o estilo de legenda, né? Cortar e tal. É bem intuitivo, assim, né? Também aqui. Bem bacana. Tamanho, posição. Você depois vai fazendo sua edição aqui dentro do vídeo, tá? Ó, depois tem também o botãozinho aqui pra exportar, ó. E aí, claro, você tem que escolher aí o planozinho que você quer aí pra começar aí, tá? Agora, pessoal, olha só. Dica importante. Vocês viram que tem que pagar aqui quando você vai, né? Baixar. Mas você pode fazer o seguinte, ó. Tem duas opções aqui que... Tem mais opções, né? Mas vamos... Vamos suponhamos o seguinte, ó. Você pode também estar clicando, ó. É... Você pode estar clicando aqui, ó. Exporta o vídeo. Exporta o vídeo para obter uma versão em alta qualidade. Tá? Deixa eu ver aqui. Que daí você tem que clicar em exportar. Ou você também pode fazer o seguinte. Pode clicar em cima com o botão direito e salvar o vídeo como, tá? Então, ele vai salvar esse vídeo aqui pra você, tá? Você pode até enviar pelo WhatsApp pra alguém. Tá? Pode estar aqui, ó. Salvando o vídeo. Você vai salvar esse pedacinho aqui, ó. Tá? Ele vai salvar com esse... Com esses segundos aqui. Tá? Também você pode pegar agora aqui. Também pode pegar um... Aqui, ó. Pra recorrer com o computador aqui. Você pode estar buscando esses... Essas ferramentinhas aqui, ó. De ferramenta de captura, ó. Se você quer exatamente, por exemplo, nesse tamanhinho aqui. Quer que fique assim. Então, você vai pegar aqui uma... Uma ferramenta de captura, ó. Por exemplo, isso aqui, ó. Ó. Clica em novo só pra mostrar pra vocês, tá? Se você quer usar de forma gratuita. Aí você vai fazer o seguinte, ó. Você vai simplesmente marcar aqui, ó. Né? E vai colocar... Vai dar o play aqui. E vai gravar. E vai recortar aqui, ó. Vai salvar ali, né? Na tua aqui, ó. Ó. Por exemplo, que vai ficar aqui, ó. Igual isso. E pronto. Vai gravar ali. Depois vai ficar salvo. No seu download ali. Esse videozinho aí, tá? Claro que ele vai ficar com uma resolução um pouco bem mais abaixo. Do que o normal, do que tá na plataforma, tá? Quem tem condições, claro. De adquirir aqui, pagar já. Fazer o plano pela ferramenta. Super indico. Super legal. Agora, tu não tem. Então, tu pode salvar aqui com o botão direito. Ou fazer uma captura de tela, tá? Se você salvar, por exemplo. Ó. Vai ficar igual esse aqui, ó. Deixa eu até mostrar pra você, ó. Muito simples. Olha aqui, pessoal. Vai aparecer assim. Esse formato, tá? Vai aparecer assim. Que você tá digitando lá do outro lado. Ó. Ficou. Tem 40 segundos. Ou seja, tá com 50 e poucos segundos. Pode ver que a imagem, a resolução, assim, ela não é boa. Mas o que acontece? Você consegue tá fazendo essa função. Isso aqui, ó. Indo aqui. Baixando um por um. Pra depois tá postando lá na tua rede social, né? Então, o teste, ele é válido. Claro que o legal, o bom mesmo, é o tu utilizar assim, né? O bom mesmo seria pegar aqui, né? Olha só aqui, ó. Você vem aqui e faz o recortezinho aqui, ó. Tá? Mas. Fica aí, então, uma ideia aí pra você. Pode fazer o recorte, então, né? Amplia, como eu fiz agora aqui. Faz um recorte. Ou, baixa também, né? Clicando com o botão direito e baixo. Só que eu percebi que ele não vai com as legendas daí baixando, tá? Mas é uma ideia bem bacana isso aqui, tá? Fica aí a dica, porque assim, depois você vai aproveitar bastante o quê também? Esses textos, né? As legendas, você vai poder levar junto. Pra quando você vai postar nos seus redes sociais, você copia isso aqui. Faz a captura da tela aqui, ou baixa o videozinho como ele tá mesmo, assim, né? Com o botão direito, como eu mostrei. Pra começar aí, né, pessoal? Ou se você, claro, já tem condições aí, já faz uma assinatura, essa ferramenta aqui. Baixa ele em HD, em alta resolução, boa aí. Pra você já fazer, ter um trabalho de ótima qualidade, né? Muito bem, muito bem. Então, pessoal, espero ter ajudado de alguma forma, com algumas ideias aqui. Mostrando uma ferramenta bem interessante pra você que quer transformar seus vídeos. Tornar eles virais nas suas redes sociais e monetizar todas as suas redes sociais facilmente, tá ok? Postando, claro, com consistência, todos os dias aí. Com vídeos interessantes e atrativos que atraem muito o teu público. Que você vai, com certeza, conseguir engajar, tá ok? Pessoal, vou deixar aqui do lado, aqui, e no card, mais vídeos pra que você continue a assistir. Veja alguns vídeos que fazem sentido pra você, se interessa, tá? Agradeço você também já por ter ficado até agora aqui assistindo esse vídeo. Forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!